Oi Lu, querida! Vim aqui deixar meu depoimento. Eu não tinha como deixar de vir, eu tinha que vir falar o quanto tu é especial e dizer que eu sou muito grata, assim como todas as tuas alunas e teus alunos. Eu tenho certeza que esse é um sentimento que todos têm de gratidão. Pela professora que tu és, pelos ensinamentos que tu dá, pelo incentivo, pela inspiração, pelo ânimo. Pela generosidade e por essa professora tão humana que tu és. Em vários momentos eu pensei em desanimar, desistir, mas tu tá sempre lá, dando aquela injeção de ânimo e falando Bora lá! Vamos lá! A gente tem que aceitar os desafios e continuar. Faz parte da vida, não faz? E eu vejo muito isso na aquarela. A aquarela, a cada aquarela que a gente faz, é um novo desafio. E esses desafios fazem a gente aprender a crescer. Se não fosse eles, a gente ficaria estagnado, não é? Tu fez entender que a repetição é muito importante pra todo esse processo. É na repetição que o novo acontece, não é verdade? E isso eu tento colocar em prática todo o dia da minha vida. Seja na aquarela ou seja na própria vida mesmo, nos desafios. Afinal de contas, às vezes errando é que a gente aprende. E treinando e praticando com consistência, e tendo uma rotina de estudos, a gente cresce. Não tem como ser diferente. Eu sempre amei pintura. Eu sempre amei a arte. Eu tava parada há muito tempo. E em 2020, quando eu pensei, quero voltar, eu te conheci. E vi um trabalho lindo lá pela internet. Pensei, é isso que eu quero fazer. Eu quero pintar. E Lu, eu comecei a seguir o teu trabalho, e ver teus ensinamentos, e falei, que professora. Ela é incrível. E desde a primeira turma do curso, eu tenho te acompanhado. Mas não foi aí que eu tinha me tornado oficialmente a tua aluna. Mas desde lá, eu me considero tua aluna. Porque toda vez que eu precisei, tu tava lá. Ajudando, respondendo, estando presente. E agora na turma 4, posso me dizer oficialmente a aluna da Luz Simão. E muito feliz. Porque os ensinamentos que possuem nesse curso, são, assim, muito importantes, diferenciados. Acredito que não exista outro curso que chegue aos pés de todo o conteúdo e ensinamento que tem no teu curso, Lu. Então eu tô aqui pra agradecer e dizer que tu faz a diferença na nossa vida. Tá bom? Te tenho no coração. Espero um dia poder te conhecer e te dar um abraço bem apertado. Com muito carinho. Tá? Um beijo. No coração. No coração.